Pai, Senhor, povo de Deus, tudo bom com vocês? A paz do Senhor! Hoje eu tô aqui, mas eu também tá pra... Hoje um vídeo totalmente diferente. O pessoal quer ver, tipo assim, Thalita, por que você não grava um vídeo do seu dia a dia, com a sua família, algo que é o natural de vocês, como vocês vê, ó. Natural. Bem naturation. É, em casa mesmo. Só que, então, eu toco violão, mas eu não sou lá essas profissionais. Na realidade, vocês vão ver aqui. Eu não sei o nome das cordas. Eu só sei porque quando eu vou afinar, eu sei. Eu sei o que é um E, que é um Mi, um A, que é um Lá, um D, que é um Ré, um G, que é um Sol, um B, que é um Si, um E, que é Mi, porque eu já tinha estudado isso antes, mas eu tive pouco tempo de aula, então não decorei. Não sei o nome de todas as notas, mas tô tentando ensinar a mim, mas... Gente, eu vou dizer o que eu fiz pra vocês. Tô logo dizendo aqui pra vocês. Eu passei uma semana me matando, o dedo tudo e calejado, quem diz em Cearense. Eu fiz a nota errada. Eu tô achando que era Ré, sendo Ré maior, sendo que era Lá. Não, Dó. Era Dó. A semana toda tinha pra me decorar. Agora, quando chegar na parte do Ré, eu não vou mais lembrar qual vai ser o Ré certo. Pois é. Porque, assim, eu aprendi que essa aqui é uma batida entoada. Aí, hoje, ela já aprendeu. Faz aí, Cíntia, pra gente. Como é o nome das cordas? Liga aí pro pessoal. Ó, a aula. Viu, gente? Isso aqui é pra você que quer aprender comigo. Eu não sei ensinar, porque eu aprendi a tocar violão uma boa parte. Eu tive pouco tempo de aula, então a maioria das coisas eu aprendi Sol. embora eu não sei tocar muito bem. Eu toco Sol básico. Tô ensinando na época. Mi. Aham. Lá. Ré. Sol. Si. Mi. Pra quem não sabe ensinar, responde direitinho, gente. Tá vendo? Arrasou, arrasou. Essa daqui eu aprendi. Se é com esse de Sol maior, com esse daí pra ela notar. Eu não vou falar o nome das notas, não, porque eu achei que era um e é outra. Se é com esse de Sol maior, com aquela batida assim. Ô, batida abençoada, gente. Vamos lá. Solta o seu, DJ. Trem. Trem, meu povo. Calma aí, dá paciência, viu? Ó, vocês que pediram aula de violão com o Thalita. Então eu tô aqui, ó, pra ensinar aula de violão pra vocês. Vocês gostam de me ver passando vergonha. Não, mas quando eu aprender de verdade, eu ensino pra vocês. Mas vamos lá. Vai, gente. Vamos lá. Sol maior. Ó, eu vou deixar o pessoal ver. Gente, como é que se chama esse negocinho aqui, ó. Coloca aqui mais pra cá, pessoal ver. Pra perto aqui, ó. Ó, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é... Tarraxa. Tarraxa. Não? É, né? Traste. É, traste. Braço. Aprendi. Casa. E como é que se chama o violão? Esqueci. Corpo. Prendi. É esse mesmo. É, corpo. Acertou. Prendi. Ó, é não... Pra não sair aquele som ruim, você não pode colocar os dedos em cima do traste. Que o traste é esse negocinho aqui de ferro, ó. Se colocar em cima, ó, o som sai ruim. Tem que ser na casa certinha, ó. Ó. Viu? Vamos lá. Vamos lá. Sol, pessoal. Segundo dia de aula de violão. Sol. Vai, gente. Agora mi. Mi menor. Agora, dó maior. Sim. Sim, eu não consigo sem parar. Não. Não. É. Tá errado? Cadê? Não, pode ver não. É sim. É não. É bom. É? Não. É não. Tá voltando o dedo aí errado, ó. Ó. Um. Não, o dedo é pra ser aqui. Então um. Não, o dedo tá em cima. É pra tá na corda dois, ó. É... Então, aqui tá certo, então. Agora tá. É. Não dá pra enganar pra você não. Ó, o cadu... Não tem disso. Eu pulei só pra querer. É, mas um dedo faz totalmente diferente no som todo do violão. Agora lá menor. Lá menor? É. É. Agora ré maior. Não, mas tem que tocar a partir de qual corda? Qual corda? Daqui. É, porque só pode tocar a partir de uma corda pra cima, gente. Olha. Tem que tocar aqui dessa corda pra baixo, no caso. Gente, a quarta corda pra baixo. Os professores de violão choram, menino. Chora comigo ensinando. Eu aprendi. Ó, agora chora, viu? Que é a verdade. Professora Thalisa Santos. Agora faz tudo junto com a batida só, assim, bem rápido. Vai, gente. Sem parar, vai. Não pode parar a batida. Vai, Tietê. Vai. Vai. Vai dar certo, hein? Vai, vai. Deus abençoa, Deus. Gente, vai dar certo. Deus tá vendo que a gente tá se esforçando. Eu não sei, mas tô tentando. Vai. Vai parar não, isso. Agora faz ruim menor. Vai junto. Continua. Para não. Batida não. Agora um ré. Um ré. Corre. Não. É aqui. Não, o ré aqui, gente. O ré aqui. O pior é o segundo da aula. Não, mas a gente é assim o dia todo, meu gente. Entendeu por que a gente tá gravando, não. E tanto que a gente escolheu gravar sem nem se preparar. Sem saber. Deixa eu ver agora. Que é pra vocês verem mesmo como é que é a realidade. É a realidade. É. Agora, vamos pra sequência de lá maior, que essa daí tu já aprendeu. Sim. Só que tem que aprender a tocar a batida todinha, viu? Começa com lá maior, desse jeito aqui. Ó, fiz aqui, ó. Vocês tão vendo, gente? É que eu sou muito organizada. Ah, só não, gente. Só não. Mas eu... Fiz direitinho aqui pra ela. Mas na batida doada, por enquanto. É. Porque aquela lá é aquela batida. Desce, sobe, bate, sobe. Bate, sobe. Desce, sobe. Bate, sobe. Desce, sobe. Bate, sobe. Desce, sobe. Bate, sobe. Desce, sobe. Bate, sobe. Desce. Gente, eu não consigo mais nem limpar o nariz, porque eu não sinto barra a ponta do dedo. Gente, isso aqui não é sujo, ó. Mostra pra vocês. Eu já pensei em colocar uma fitinha aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é calo. Calo nos dedos que eu tenho. Vou sofrimento da galáxia. Eu aprendi com corda de aço desde da minha infância. Aí queria calo. Vai também criar calo no dedo. Tá vendo? Essa parte aqui chega um pouquinho escurinha no meu dedo, ó. Tipo, para ele falar isso, eu tenho que limpar agora assim, ó. Com essa mão. Porque com essa, eu não sinto barra a ponta do dedo. É uma coisa de lado, entendeu? Hoje vai ter aula de pestana. Misericórdia. Ela acha que é difícil a sequência de soma aí. Ainda tá faltando a nota. Mas o meu dedo é pequeno, bonito. Não vai alcançar o meu dedo. Todo mundo. Até as crianças tocam. A irmã depois de lágrada. A gente vai ter que passar a fita aqui pra grudar o dedo. Aí me maior, me maior. Deixa eu ver como é o vídeo. Aqui, ó. Do jeito que eu mostrei aqui, né? Essa aqui é nova. Essa aqui ela não fez não. Essa aqui é aula de hoje. Não. É aqui. É. Agora é essa daqui. Mas é naquele negócio que eu falo. Tem que saber o nome. Tem que saber o nome. Misericórdia. Onde é esse negócio aqui? Aqui? É. Bota. É. Mas só que como não vai abrir. É aqui. É. O dedo aqui. Isso. Gente, não vai ficar não o dedo não. Consegue. Tá saindo. Isso aqui, ó. Tá escorregando, peraí. Vamos primeiro colocar nisso. Tem que saber o nome, viu? Como é o nome desse? Não sei. Ela tem que aprender, gente. Não é porque eu não sei. Eu sei fazer a nota, mas eu não sei o nome. Porque muda a cor, aprende. Isso só. Não vai ficar não o dedo. Na verdade, eu nunca fiz nem aula pela internet. O meu professor que me segue aqui. Meu Deus. Armandinha, não fica triste comigo, não. Eu tive pouco tempo de aula, então nem... Armandinha, me diga que nome é desse nome. Eu nem sei. Armandinha. É se é alguma coisa, né não? Acho que é se é alguma coisa. Se você é de casa, souber, meu povo. Se eu conseguir colocar o dedo... É essa nota aqui que coloca a pestana e esses dedos aqui, ó. É. Não sei o nome. Segura o dedo aqui. Vai, primeiro. Segura aí. Vai. 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 Peraí, né? Vai. Pega pra mim. Pega pra mim. Pega pra mim. Vai. Olha, gente. Vocês vão ver. Pertinho da gente, ó. Mas segura o dedo, Alita. Vai. Aqui. Tem que cortar esse dedo. Peraí. Olha, não pode bater nesse negócio de chamar no traste. E o que vai bater? Vai. 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 Vai segurar o dedo pra mim. Gente, é sério. É sério. Olha isso aqui, ó. O dedo não fica. Presta atenção, gente. Olha, ela tá em cima do negócio aqui, ó. Vai ficar dormindo, meu dedo. Vai dar ABC no meu dedo. Desde quando dá ABC nos dedos, gente. Não vai, não. Gente, aqui. Segura o meu dedo. Como é que se chama esse negócio? Pestana. É, pestana. Vai. Segura. Segura. Segura forte. Tem gente que não é nessa casa aqui? Não, não. É que assim, ó. É, não. E aí, deve ser o tamanho. Se eu for, o meu dedo não vai, não. Vai, consegue. Vai rasgar o dedo. Vai rasgar o dedo. Vai. A gente vai paralisar meu dedo. Rasga não, que o meu não rasgou. O teu dedo é grande. Ele, ó, era pequeno. Solta pra ver se fica. Tudo quando eu comecei. Solta, 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 solta. Gente, entendeu? Não. Segura o dedo, vai. Babasei. Segura, segura. Onde eu tinha abençoado de Deus? Fica aí, meu filho. Fica aí, meu filho. Não sai, não. O nome de Jesus é o Deus. Eu vou rasgar. Me vai ficar pro coto. Fica aqui. Segura aí, ó. Sei lá se essa nota é difícil. Imagina essa daqui. Não, gente, pera aí. Essa aqui, ó. Já suei, meu povo. Não, pô, o dedo aqui, ó. Bem aqui. Agora, esses três dedos... Segura o violão direito, ó. Agora, esses três dedos tem que ficar aqui, ó. Nessas... Nessas... É, não, mas esse aqui eu senti mais fácil. Solta agora, vê se fica. Ó. É, eu tô tendo dificuldade naquela lá, que rasgou meu dedo. Ah, vai já, o Bob. Então, toca aí pra ver. Oi, arrastou. Oi. Eu vou pedir pra alguém segurar quando você tá tocando ele direitinho. Aqui. Aqui de perto. Cadê esse, de cadê? Deixa eu primeiro colocar aqui. Esse vídeo. Isso garante, ó. É muito comum. Não, gente. Que negócio é esse, meu pai? Eu tô rindo. Mas eu tô feliz porque eu não sei o nome. Eu não sei o nome. Eu vou professora ruim, viu? Eu vou aprender. Eu vou aprender também. O Chico, como é que é isso na nossa equipe? Já é pra uma outra sequência. Mas eu vou ter que colocar lá. É, vai ter que aprender. Mas já, já, lá na frente. Vamos fazer aquela outra nota da sequência de lá. Essa daqui. Essa aqui é o seu e alguma coisa. Não tem outra sequência mais fácil por aí. Não é sequência de lá. É uma das mais fáceis que tem. A peixe tá lá na segunda casa. Sim. O segundo dedo na segunda corda dessa terceira casa. Aí, na quarta casa, vai o dedo três nessa corda. E o dedo quatro nessa outra corda. É, vai ficar primeiro nessas que é mais fácil. É. Se eu comprar um negócio que grude assim, num... É, mas só que é melhor aprender todas. Porque isso aí se torna um... Tipo um vício. Você que tem... Pra tá tocando assim com aquele negocinho que eu não sei como é que se chama, que coloca assim nas cordas. Se torna tipo um vício. Não acho melhor não. Eu por que vocês que tocam aí... E que aprenderam as notas tudo. Esses filhos já eram pra aprender. O dedo não sai do canto. Vai. Vai, você consegue. Você consegue. Eu sei que você consegue. Meu pai, pra ir pra ir. Você consegue. Você vai ver. Vai. Coloca lá o outro dedo. Olha, tá indo pra cima do negócio chamado trash. Não quer não. Esse doido. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É. Aí, vai. Segura. Isso. Olha, não pode... Arrasta pra cá. Olha, tem que tá aqui dentro. O dedo de cima. Isso. Ai, meu povo. 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 Não, não pode dar nota. É esse daqui. Sei não. É se alguma coisa. Eu não sei o nome, gente. É se alguma coisa. Eu acho que é se menor, né? Não. Se eu preciso ser menor. Não sei. Não sei o nome. Olha aqui. Isso. 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 Espera aí. Isso. O dedo já saiu. Isso. Você consegue. Segura. Segura. Isso. 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 Ai, felicidade total. Vai. Vai. Ela vai tocar o hino pra gente. Coloca lá menor, lá menor e mi menor. Vai. Coloca lá menor. Ela vai tocar o hino pra gente cantar agora. Lá menor, lá menor. Lá menor. Onde é o lá menor? Aquele lá que é assim, o dedo aqui. Ah, tá. É. E depois o mi menor que é só aquele dedo de cima. Não é décimo na casa. Vai. Divisa de fogo, varão de guerra. Sobe. Ele desceu na terra. Ele chegou pra guerrear. Desce novo. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu no nelo. Ele desceu no nelo. Vai. Desce novo. General de Jeová. Você tem que aprender. Você tem que adorar. Vai. Não é em fogar que descerá. Tem olhos ungidos. Deixa eu lembrar. Olha, é melhor aprender com o zinho da igreja do que quando você vai pra aula de violão com o professor que não é evangélico, que ele coloca você pra tocar a música que não é de Deus. Então você vai aprender com o zinho da harpa ou com o zinho normal. O dedo volta normal? Volta. Olha o que eles falam. Gente, olha aqui. Olha que pedia. Olha só. Não. Não, mas olha aqui. Foca na aqui. Não, gente. Sem mentira nenhuma. Dê uma olhadinha. Cria calo, de verdade. Olha isso aqui. Isso aqui é calo. Calo, calo, calo. Que eu não pinto as unhas aqui, ó. Mas as minhas unhas são limpinhas, tá, gente? É porque eu não... Vamos lá, divisa de fogo. Vai, gente. De novo. Valendo. Sem parar, viu? A batida vai. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Canta assim. Você vai... Não conseguiu... Não, não. Olha, vamos voltar pra sequência. É sequência de lá. Vai, ó. Vamos voltar pra sequência. Agora a última nota é ré maior. Ré maior. Mais fácil, né? É. Você já aprendeu. Já ré maior. Ela já aprendeu. Ré maior bem facinho. Aí depois tu vai fazer igual eu. Tu vai ter que aprender a escolher os tons, né? E copiar o zero lá e tentar tocar com as notas. Você mesmo vai colocar as notinhas lá pra ir aprendendo, tá? Isso. Só que tem que sair o som das cordas. Aperta mais. Vai. Que é o dedo. Não, vamos passar só o dedo assim pra gente ver. Vai. Olha, tem aqui, tá? Quase lá. Olha, tá melhorando, ó. E essa aqui, essa aqui, ó. Tá caindo por, minha filha. Tá mandando na mão, não. Segura. Não vai cortar, não. Vai. Chega, 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 chega. Segura, segura. A última. A última. Cadê? Cadê o som? Não, não, não. Vai, vai. Segura. Olha. Foi. Não, vai ter que ser tudo junto. Vai, gente. Vai. Segura. Segura, vai. Gente. Gente, olha isso. Gente, olha. Olha pelo meu dedo. Olha pelo meu dedinho. Olha pra Deus iluminar a minha mente. Pra me ensinar a sentir. Olha, gente. Por que essa situação aqui tá difícil? Tá difícil. Mas o bom é que ela aprende rápido. O ruim é que eu não sei todas as notas. O ruim é que eu não consigo segurar o dedo. Inclusive, eu ganhei um kit de violão. Eu vou aprender. E eu vou passar pra ela também. Que o irmão Antônio me deu. Foi uma bênção. Oi, irmão Antônio. Pai manda pra mim também. É. Eu tenho lá no Ceará. E eu pego umas lá pra tu ver. Passar pra tu, tu dê. Passar pra tu, tu dê. Vai. Isso. Passar no Antônio. Passar no Antônio. Squelves. Vai lá. Lá maior. Longe, sol. Longe, longe. Meu Deus. Tá no dedo. Tá no dedo. Consegue, vai. G do meu. Aí, Lá maior. De novo. Não, deve ser recordado aqui pra baixo. Aí, agora, Ré maior. Ré maior agora. Não, esqueci qual é Ré maior. É aquela que fica aqui embaixo. É aquela que fica aqui embaixo. É essa aqui. Vai. Mas eu surdo. Sol maior. Mas eu surdo. Mi. É não, é Mi. Mi menor. Aí, agora, Ré maior. Não, agora, Ré, 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 Ré maior. É que eu tô trocando, peraí. É Ré maior, Ré maior. De verdade. Ré, eu sou o Mi. Não, Ré maior. Sol. Aí, desce pra Ré menor de novo. Aí, depois, aquela nota assim, que é um... Acho que é um Si menor. Assim. Na, 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 na. Aí, Lá maior. Na, 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 na. E Ré maior. Cruz. A nota que eu vou aprender aqui. Ai, esqueci. Vai. Vai aprender. Vai com essa daqui mesmo. Ai, Jesus. Ela vai aprender. Vamos jogar despertando aí. Agora, segura aí. Vamos aprender na outra partida agora. Desce, sobe, bate, sobe, desce, sobe, bate, sobe, desce, sobe, bate, sobe, desce, sobe, bate, sobe. Olha, quarto tempo. Desce, espé, desce, sobe, bate, desce. Gente, eu acho incrível. Eu aprendi a tocar instrumento de sopro. Depois de muito tempo. Aprendi a ler partitura. Mas eu não sei o nome de todas as notas no violão, no outro lado. Sei fazer, mas eu não sei como é que se chama. Porque eu vou aprender. Mas não pode ser igual eu não. Vou ter que saber o nome. É igual que tu me ensina também. Desce, sobe, bate, sobe, 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 desce, sobe, bate, sobe. Desce, sobe, bate, sobe, desce, sobe, bate, sobe. De coração, de coração pra coração. Eu não consigo mudar o dedo cantando. É assim. Essa nota aqui, ó. Ela tem que ter postura pra tocar violão, viu? Eu não tenho, mas os outros tem que ter, de verdade. É que o primeiro tem que aprender a segurar o dedo, né? Pra não poder depois pensar na postura. Tem que ter a postura, que é já pra ir se acostumando. Vou colocar logo o dedo aqui, que é mais fácil. Cantar. Lembrar da postura e de segurar o dedo. Gente, eu tô rindo, mas eu sei que com o tempo a pessoa adquire a habilidade. Chega, mas eu tô segurando o dedo. Segura. Tô segurando? Vai. O dedo vai rasgar o bichinho. Não rasga não, ó. Tá de boa, tá vendo? Tá de boa, segura. Tá de boa. Quando ficar calejada aí vai tá de boa. É, vai ter que cair do cu. Não, não cai não, ó. Só fica roxo. O meu ficou roxo, mas não tem nada mais não. Esse daqui não pode ser esse daqui não. E esse daqui vem pra cá, pra cá, pra cá. É muito simples. O único perigo que tem é cortar o dedo. Oitão. Entendeu? Gente. Olha que eu entendi. O único perigo que tem é cortar o dedo, ó. Em todos, né? Só vou usar o dedo pra tocar. E cortar, eu não toco, né? Não. Não, menina. Só entra um pouquinho as cordas, ó. É sério e corte. Não, mas eu to falando a verdade. Mas não corta não. Corta não só. Por que o pessoal não faz umas casinhas mais perto das outras, assim? Diminuir o espaço. Tá feliz. Tá reclamando de um violão chique desse. O violão que papai me deu pra me aprender a tocar. As casas eram dessa largura. Modo de dizer, gente. Era tão larga as casas. Com as cordas de aço. O violão era empenado, assim, pra frente. As cordas pra fazer, assim, pestana, pra segurar. Era só a graça. Olha o violão dela, chique. Quando eu fui ter um violão desse nível aqui... Eu já tinha 16 anos. Ai, Jesus. Não vou conseguir apostar no dedo. Olha o violão dela, chique. As casinhas tudo juntinhas. Olha o tamanho. Aí é o ukulele ou o cavaquinho. Tem que ser mais junto. Não, eu tô raiva aqui. Minha filha mordei de criança de 2 anos. É, não, não, Cíntia. Consegue. Meu Deus, eu tenho que treinar a semana toda? Só esse daqui agora. Sim, vamos falar aqui, pessoal. Gente, não desista. A gente tá rindo de tudo. Deu certo! Isso, vai. Mas tá em cima do traste. Arrasta a mão um pouquinho. Tá bonita. Cortou. Olha, cortou, eu acho. Cortou não, porque é só vermelha. Vai cortar? Mostra aí pro pessoal. Mostra aí pro pessoal. Cortou, eu acho. Cortou não, gente. Fica só vermelha, é normal. Sai, sai. Sai não, sai não. Olha essa ideia. Ei, mas vamos falar aqui, pessoal. Gente, não desista. Pra você que tá querendo aprender a tocar violão. Desista não. Hoje em dia tem muitas técnicas boas. Tem na internet. É porque... Eu optei por aprender uma boa parte mais sozinha. É tanto que o meu estilo quando o pessoal pergunta. Talita, qual o nome dessa batida? Eu não sei. Mas... É porque literalmente eu não sei. Provavelmente eu também não vou saber das minhas. Ela vai saber que ela vai aprender. Eu vou aprender também pra ensinar ela e ela vai assistir vídeo-aula. Mas eu... Eu pra mim aprender foi mais sozinha. Até porque na época eu não tinha internet. Só vim passar até internet na minha casa. E ter um celular meu, meu mesmo. Quando eu tinha 16 anos. 15 pra 16 anos. Foi quando eu tive um celular só meu. Então já... Já tinha aprendido um monte de coisa sozinha. Vendo os outros tocar e ficava curiosa assim. E eu decorava e chegava em casa e tentava fazer. Aí ela... Aí eu vou aprendendo. E ela vai aprender também. Porque eu sei que ela pode. Se eu conseguir, ela vai conseguir. E eu creio que vai ser ainda melhor que eu. Tocando. Isso aí, meu Deus. Isso aí, gente. Não é fácil não. Olha a cara da infelicidade. Olha a cara rindo também. Não desista não. Ainda é fácil. Oi. Oi. Vocês vão daqui a pouco ver ela tocando nas lives. Né? Me ajudando. E vai ser linda esse testamento. Eu lá no teclado e sentia lá no violão. Vocês vão ver. Vocês vão lembrar desse vídeo. Eu lá no teclado, né? Você no violão, filha. Mas tu não comprou violão pra aprender? Agora é a minha vez. Eu tô aprendendo teclado agora. Tô tentando aprender. Senhor, por que que eu não compro teclado? Se alguém aqui faz aula... É professor de teclado. Me diga aí que eu quero aprender. Porque eu não sei de onde é que vai. Tô aprendendo sozinha. E agora? Agora vamos deixar o pessoal e vamos aprender a aula. Né? Vamos. Tchau, gente. É a cachorra. É que a cachorra decente é uma cachorrona muito grande. Vocês tem que ver o tamanho da cachorra. É quase o meu tamanho quando a bicha fica em pé. Ô cachorra grande. É. Aí ela... Só a graça ali no quintal. Gente, ela só não come a casa porque não deu pra comer ainda, viu? É. Vocês vão ver o tamanho da cachorra. O que é que eu vou mostrar pra vocês? É. Gente, não foi um vídeo de palavras, mas foi um vídeo de incentivo. Incentivar vocês. Independente da sua idade que você pode aprender a tocar. Sim. Independente que o dedo pareça que vai cair, mas não cai. Não cai. Exatamente. Então, que Deus abençoe a todos vocês e... Até o próximo vídeo. A próxima ela vai estar tocando. Se Deus quiser. Eu creio. Quem crê diga amém. Tem mais vídeo disso aqui... Eu quero. Quem é? Tchau.